Notícias da Pecuária no ar, Gleidson. Muito bem, Sérgio, e esses preços aí, melhoraram ou pioraram? É, na verdade não andaram para um lado nem para o outro, típico de uma sexta-feira, típico do final praticamente do mês, o mês tradicionalmente com um consumo bem menor, a expectativa agora é de que os preços pelo menos tenham encontrado ou tenham estabilidade, porque a pressão, sem dúvida, na indústria é sempre permanente e isso vai acontecer testando preços menores. Lá na B3, o que vínhamos no começo do dia é praticamente o que observamos agora na tela. Negociações mistas, o vencimento mais curto, janeiro, a R$246,10, fevereiro, R$236,80, o março a R$232,40 e o abril, R$231,05. Indicador ontem, R$247,00, mais R$0,70, uma queda de 0,12. Hoje, estabilidade em 32 praças pesquisadas por Scott, vamos passar duas telas aí, São Paulo, Barreiro, Saracatuba, R$236,50 no Aprazo, Triângulo Mineiro, R$221,50, também no Aprazo, já descontado, Belo Horizonte, R$216,50, Dourados, R$226,50, na próxima tela a gente observa também Campo Grande, R$226,50, no Aprazo, Três Lagoas, R$222,50, Oeste do Rio Grande do Sul, R$7,95, Pelotas, um quilo, Aprazo, R$7,85, já descontado. Tanto mercado, sem grandes movimentações, mas pelo menos preços estáveis nesta sexta-feira, João Batista. Tá.